É com muito pesar que venho hoje anunciar a morte do grande ator Ray Liotta. Ray Liotta é um ator que fez muito sucesso na década de 90, onde fez seus principais filmes e atuava até hoje, tinha grandes trabalhos a ser realizado. Fez muito sucesso no par romântico com Upi Goldberg, no filme Corina, uma babá perfeita, na onde os dois tem uma sinergia muito grande e ele faz um papel diferente dos papéis convencionais que ele fazia. Também fez a cena clássica do filme Renable, em qual Anthony Hopkins abre o cérebro dele e come partes do cérebro dele. Ray Liotta está incrível nessa cena mais marcante do filme Renable e também fez o grande sucesso de sua carreira, que foi o papel de Henry no filme Os Bons Companheiros, filme de Martin Scorsese, que também tinha no papel Joey Pesce e Robert De Niro. Filme que inclusive deu Oscar de melhor ator coadjuvante a Joey Pesce. Nesse filme ele protagoniza ao lado desses grandes monstros, mostrando como ele era bom em filmes de máfia, que também era o carro-chefe do diretor Martin Scorsese. Outros de seus trabalhos memoráveis também foi Narc de 2002, Profissão de Riscos de 2001, e Copland, a cidade dos tiras de 1997. O astro ainda participou da série Sombras de Azul. E Liotta estava em meio de vários projetos, além de Danger Waters. Ele também estava finalizando as imagens de Cocaine Beer e anunciado para 2023. E se preparava para estrelar em The Substance, ao lado de Demi Moore e Margaret Qualley. Ele também estava no elenco da série Blackbird, previsto para estrear em julho na Apple Plus, e assinava a produção executiva da série de documentários Five Families, sobre a dramática ascensão e queda das famílias de mafiosos de Nova York. Reliota estava noivo de Jesse Nittolo, e ele deixa uma filha, Carson. Ele morre aos 67 anos, enquanto dormia em sua casa na República Dominicana. Reliota vai deixar muitas saudades para quem é fã do cinema dessa época, e quem é fã do cinema até hoje. Reliota, muito marcante em seus papéis de mafioso, e deixa aquele aprendizado de interpretação para quem assistiu Os Bons Companheiros e pôde ver boas cenas com esse grande ator.